Bolsa em queda com a empinada da curva de juros norte-americana. Olá, eu sou a Nelly Colnag e esse é mais um fechamento aqui da Levante Investimentos. No mercado local, o Ibovespa fechou essa quinta-feira em queda, recuando em 1,5%. A tendência do dia era positiva após a decisão do Banco Central em elevar a taxa Selic para 2,75%. Com o aumento, o Banco Central demonstrou uma postura mais rockish, ou seja, mais preocupado com a inflação, agradando investidores. Contudo, o cenário externo, refletindo a abertura da curva de juros norte-americana, predominou. Desse modo, no mercado externo, o comportamento dos ativos foi mais uma vez ditado pelas treasjuris. A parte longa da curva abriu substancialmente ao longo do dia, ainda como reflexo da atualização das projeções de crescimento e inflação divulgados pelo Fed ontem. Há também o efeito do pacote de estímulos de cerca de 2 trilhões e o avanço das campanhas de vacinação dos Estados Unidos, o que tem um impacto positivo tanto na atividade quanto na inflação, o que implica na abertura da curva de juros. Assim, o S&P fechou um dia em queda de 1,5%. Agora, falando das commodities. O petróleo Brent fechou em queda de cerca de 8%, fechando a US$ 62 o barril. A forte queda é reflexo da divulgação de ontem de dados de estoque de petróleo acima do esperado, o que significa uma menor demanda. Somada a isso, ouviu também a divulgação do relatório da Agência Internacional de Energia, sinalizando que a retomada da demanda de petróleo deverá ser mais lenta. Minério de ferro fechou o dia no ano de lado, cotado a US$ 168 a tonelada, sem grandes novidades para o dia de hoje. O dólar fechou em queda de 0,3%, cotado a 5,57%. O câmbio também foi impactado pela decisão do Banco Central no dia anterior. O aumento da Selic, definido pelo Banco Central, mostra o maior comprometimento com a coragem da inflação, o que fortalece o real. Nas maiores altas do dia, temos liderança de Santander, com alta de 2,7%. O dia foi bastante positivo para o setor financeiro, com a alta da Selic, com Bradesco e Sul América deixando ambos a 1,8% de alta. Destaque para a Sabesp, que fechou o dia com alta de 1,6%. A companhia reagiu muito bem à decisão da Câmara de manter os vetos do marco do saneamento. Esse veto impede a renovação automática dos programas atuais sem licitação por até 30 anos. Com as principais quedas do dia, temos PetroRio, com queda de 8,6%, severamente impactado pela queda do preço do barril de petróleo. Gol também fechou em queda de 7,5% após a divulgação dos seus resultados do quarto trimestre de 2020, que vieram abaixo das expectativas de mercado. Com a alta da Selic, o dia foi negativo para o setor de varejo, uma vez que a alta desestimula o consumo de famílias. Dessa forma, Magazine Luiza e B2W fecharam em queda de 6,5%, respectivamente. Pessoal, esse foi mais um fechamento aqui na Levante Investimentos. Acompanhe a gente também no nosso Morning Call de segunda a sexta, às 10 da manhã. Boa noite e até a próxima!